Mas tem uma passagem legal aqui em Itajaí, que eu vou contar também a seguinte, é outra. Itajaí, olha, deu um repertório. A gente chegou em Itajaí, depois daqueles perrengues todos, fomos ajudados pelo seu Raizón. E dormimos lá, e no dia seguinte, nós íamos embora para Camboriú. Mas a gente ia sair à tarde, foi do almoço, no meio da tarde, uma coisa assim. Porque Camboriú é lá perto, não dá muita navegada. É relativamente perto, e a gente ia conseguir chegar no final da tarde em Camboriú. Então alguém teve a brilhante ideia, provavelmente o Janjão, que já conhecia, um amigo nosso, de fazer o seguinte, ele falou, vamos lá no mercado municipal, que é um mercado municipal legal. Maravilhoso o mercado municipal. Tem coisas frescas e tal, isso que, isso que lá. Cada um compra uma coisa, quando a gente chega lá em Camboriú, a gente, cada um prepara no seu barco, faz um junta-prato, a gente faz um negocinho lá. Só que... Silêncio, não espalha. Por quê? Porque a gente estava em 17, de vez em. E lá em Camboriú, como é que era? Como é que era? Agora mudou, eles fizeram um plantão, não sei como é que está lá. O Yacht Club se continua lá, se continua naquele local, mas não tinha nada. Era só o rio. E o Yacht Club ficava ali, na beira, e tem aquele paredão. E a gente parou, os 17 veleiros, tá, 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 tá. E parou do jeito que chegou lá, não ia parando, parava o outro, parava o outro, parava o outro. E nós estávamos nessa combinação em três veleiros, que era o Janjão e a Ivani, que qualquer dia eu conto outras histórias do Janjão, que é um velejador que hoje está com 80 e poucos anos, um cara que já fez a costa brasileira de cabo a rabo umas 15 vezes no mínimo, conhece cada buraco, cada pedra, cada enceada, cada maré, cada encoragem. Estávamos nós, eu, a Diana e a Helena, e estava o Vail e a Helena, esposa do Vail. Quer dizer, nessa combinação, no meio dos 17, só que assim, nosso veleiro aqui, passava uns três ou quatro do Janjão, passava uns quatro ou cinco do Vail. E o do Vail era o maior, que era um 42, né, 45, 45, barcão. E o nosso era um barquinho, 30 pés, um barquinho, 30 pés, e o Janjão também, naquela época ele tinha um barco pequeno também. Então não dava para, essas pessoas não tinham que ficar todas em volta da mesa assim, um com ombro no outro, em volta da mesinha e acabou. E no barco do Vail tinha muito mais espaço, um barquinho, super confortável. Bom, fomos lá, eles compraram, o Vail e a Helena compraram um cara de queijo, silica, não sei, fizeram uma bacia, uma silizada maravilhosa. Nós compramos lagosta, calda de lagosta, eu fiz uma salada, vinagrete de calda e o Janjão fez o polvo, lembra? O famoso polvo, né? Polvo, a vinagrete do Janjão, que é uma maravilha. Bom, saíram lá, chegando no Camboriú, fizemos, cada um fez lá no seu, e ficou aquela turma. Uma parte saiu para ir passear no seu, outra parte, porque um voltou, outro voltou, e nós lá cozinhando, eles cozinhando, nós cozinhando. Quando é o horário, a gente botou, cobriu com um balão e saiu, passando. Só que você está numa turma que você vem velejando desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina, do segundo porto que você para, todo mundo, já conhece todo mundo, todo mundo é amigo, todo mundo, virou aquela paderna. Então passava, os caras já tiravam a cabeça, o que é isso aí, onde você vai? Disfarçava e tal, bom, juntamos no barco do Valeu, daí a pouco, acho que não estava todo mundo, tinha umas 60 pessoas ali, tinha gente em cima, embaixo, dentro, olha, a condição é a seguinte, traga comida e bebida, pode vir, pode vir, mas traga comida e bebida, volta e traz alguma coisa aí, pode entrar. E aí virou aquela festança, aquela bagunçaiada e tal, e a certa altura do campeonato, da noite, acabou o whisky. Acabou o whisky, eu tinha uma garrafa no meu barco, vou pegar o whisky lá, que eu tenho uma garrafa lá, vou pegar o sugerê. Aí saí, quando eu saí, o uniforme oficial do velejador é a sandália havaiana e suas variantes de marca, mas é a sandália em dedo, é o que todo mundo usa, quando desce em algum lugar é bermuda, camiseta e a sandália havaiana, você tem isso, você atravessa o mundo. Eu saí, tinha lá, havaiana, 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 parzinho, 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 eu olhei para aquilo, fui lá, peguei o whisky, quando eu voltei, eu peguei, comecei a juntar aquilo, misturei, fiz um bolo desse tamanho, entrei lá e tomamos o nosso whisky, ficava até sei lá daqui horas da madrugada lá, não sei o que, eu sei que no dia seguinte, acho que uns dois dias depois, né, depois de Camboriú, quando a gente chegou em Santa Catarina, tinha gente perguntando de quem era aquele chinelo, onde é que estava o chinelo, qual que era. Você ficou com um de cada cor, né? Eu também. Ele que foi o autor da briga. Ah, eu joguei lá, eu não me protegi, porque eu falei, se eu deixar o meu aqui, vão saber que fui eu, né, então joguei lá no meio, na hora de pegar, não tinha, eu peguei um outro que serviu e falei, depois de troca, né. Essa é uma das histórias, uma das coisas que aconteciam na confusão aí das viagens de veleiro. Então assim, você viaja em grupo, é isso, descontração, é, e de treino é a mesma coisa, é, junta pessoal, faz bagunça, toca violão, faz fogueira, cada um leva a sua bebeira, junta prato, é, essa é a diversão aí. E aí E aí E aí Obrigado.